Música O projeto de lei complementar visa a reformulação na Defensoria Pública do Amazonas e uma mudança prevista em um dos artigos na interpretação desse deputado poderá permitir a retirada de defensores públicos de municípios do interior do Estado atuação que hoje já é deficitária segundo ele O parlamentar ressalta que o ponto que chama a atenção é no parágrafo 1º do artigo 42 que não consta na lei atual Ele bota o seguinte no artigo 42 O defensor inicia a carreira com a classe 4 Esse é obrigado a começar no interior Carreira 1, 2 e 3, classe 1, 2 e 3 Esse é na capital e esse é o defensor mais experiente Mas no parágrafo, parágrafo primeiro ele bota o jabuti Ele diz que só vai ser lotado no interior aonde tiver com marca da Defensoria Pública Não tem em nenhum município com marca Nenhum município Se hoje na lei que está não obriga, não tem esse parágrafo Ele cria esse parágrafo criando mais uma barreira para o defensor público ter desculpa para não ir para o interior O projeto estava na pauta de votação na sessão da Assembleia Legislativa do Estado desta quarta-feira Mas como não havia número de deputados suficientes para a análise dos projetos em tramitação A pauta ficou para a sessão da próxima quarta-feira, dia em que são realizadas as votações no plenário Ainda de acordo com o deputado Dermilson Chagas, a ideia é tentar barrar a proposta de autoria da própria Defensoria Pública do Estado Vamos esperar uma comissão deles, junto com uma comissão de deputados Para amarrar no projeto deles a permanência dos defensores públicos no interior Hoje na ausência do defensor público geral, Rafael Barbosa Quem justificou a finalidade do projeto foi o defensor público e diretor jurídico do órgão, Ricardo Queiroz Esse artigo 42, que tem gerado uma certa celeuma, uma discussão em torno dele Ele busca com que caso não haja vagas no interior É isso que precisa ser explicado quando a lei fala com essa alteração Ela diz em comarcas sede nós nada mais estamos querendo dizer do que vagas Caso não haja vaga no interior do Estado, o provimento do cargo pode se dar excepcionalmente pela capital Então esse é o espírito da lei Não se quer com esse projeto em momento algum, essa não é a intenção da Defensoria Retirar o defensor público do interior Pelo contrário, o que nós queremos é propiciar que um defensor público que tem o direito de evoluir na carreira O direito de ser promovido, ele possa continuar a exercer as atividades dele no interior E hoje isso não é permitido Ainda segundo ele, existe dificuldade para a atuação da Defensoria Pública no interior do Estado Devido a falta de recursos e estrutura A gente sempre colocou isso para o governo do Estado Essa necessidade de ter um olhar mais criterioso para o orçamento da Defensoria Para as necessidades da Defensoria E sem orçamento a gente não tem como colocar um defensor no interior Todos os defensores que foram para o interior, eles foram sem estrutura Mas eles estiveram no interior, eles exerceram a função da Defensoria Pública no interior E a gente muitas vezes não tem condições de dar um servidor A gente se prevalece do apoio da Prefeitura, do apoio do Judiciário, do apoio do Ministério Público E muitas vezes cedem servidores para auxiliar esse defensor público que fica no interior Então a questão orçamentária sempre foi um problema Música 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 Música